Porra é essa, velho? Puta que pariu. Amor, você tá com inveja porque eu sou diva, sou lindo, sou maravilhoso. Nossa, olha isso. Sou muito beautiful. Pra você, eu não sou muito areia pra você. Sai. Deixa eu me alongar, gato. Sai daqui, peraí. Nossa, bebê. Ai, que coisa horrível. Olha, nem de caneca eu não gosto, tá bom? Sai daqui. Eu gosto de homem peludo, peludo. Ai, ai. Que delícia. Invejoso. Adoro um bombeiro gostoso, adoro um bombeiro delicioso, adoro. Ai, meu Deus, eu gosto de pegar na mangueira grande dos bombeiros. Ai, Nelson. Que isso, cara, tá jogando outro time, porra? Vamo pra minha casa, amor. Gente, desliga essa sirene que eu tô ficando surda. Pelo amor de Deus, desliga essa sirene aí, filho. Sai da minha frente, filho. Sai daí, você tá me atrapalhando. Que que aconteceu que eu virei um travesti, viado? Eu era um cara normal até agorinha. Ai, que 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 tá no programa, amor? Meu Deus, perdi todo que eu tinha no inventário. Eu perdi todo, não tenho mais nada. Ai, bate palma mesmo, querido, que eu sou uma rainha, eu sou uma diva, eu sou maravilhosa. Bate palma mesmo, vai. Vou ali buscar dinheiro pra poder pegar ferramenta e poder trabalhar. A Astorciar hết na área. Aí, né? Devemos a ver Pra poder também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já apertei, amor, calma, nossa, como você tá bravo. Não tem nada aí, amigo, eu tô limpa, eu tô limpíssimo. Bom, eu vou estar mutando a senhora por direção perigosa e quero saber. Não, não pode ser, pelo amor de Deus, eu estou... Eu acabei de... Meu amigo, acabei de começar aqui na cidade, meu amigo, não faz isso. Vai, fica aquela moto ali roubada, fica aquela moto ali da direita roubada, é aquela moto ali roubada. Cala a boca, mano. Cala a boca. Bateu na contramão, a sirena está ligada, estamos em uma abordagem, estamos trabalhando, não vem que não tem. Não tem como só aliviar pra mim? Pode olhar minha ficha, eu sou limpa, pode olhar minha ficha. Ficha limpa, ficha limpa. Alivia pra mim a primeira vez. Eu só tô pedindo, tô pedindo, por favor, não tem nada que eu possa fazer pra você aliviar essa moto, senhor. Serviço de mecânico. Ah, pra ela, ela bate no seu carro, ela bate no seu carro e você não prende ela, aí eu tô com uma bizinha, uma bizinha. Eu não tenho carteira, ele não olhou minha carteira, caralho, vou dar lixo. Falou, valeu. Eu não tenho carteira, viado. Ele não olhou minha carteira. Achei que eu ia ser preso, mano, não tem carteira, não, porra. Primeira direita, primeira esquerda, primeira direita, vai. Nossa, velho, consegui vazar. Essa moto que eu roubei, caralho, essa moto que eu roubei. Mano, achei que eu ia ser preso, gente. Ai, que horror, gente. Pelo amor de Deus, fiquei chocada. Fiquei passada com esse policial. Que coisa horrível, gente. O policial trocou lento, eu tô todo nervoso. Ai, pera, é onde que é, aqui, na direita? De direitinha aqui, direitinha. Você queria fazer o programa comigo, mano? Que maneiro o programa, você toca, querido, sai de perto de mim, sai. Eu tenho uma BMW, olha aqui, eu tenho uma BMW. Tem como vocês arrumar minha moto aqui, fazendo um favor? Claro que tem, meu amor, são dois mil reais. Mentira, essa moto nem é sua, seu vagabundo. Você roubou essa moto, que eu sei, você não deve nem ter dinheiro. Me paga que eu arrumo. Vai, que nem eu arrumo, eu arrumo. Fala. Fala logo, rapaz. Primeiro você faz o serviço, depois eu pago. Sai de perto de mim, que tem cliente de verdade, querendo ser atendido. Sai de perto de mim, que tem cliente de verdade, querendo ser atendido. Ai, meu Deus, era trote, gente. Não tem ninguém aqui pra arrumar o carro. Meu Deus, que absurdo. Tô passada, gente. Olha, bando de vagabundo. Chama o mecânico, a gente vem. E não tem ninguém. Merda. Isso não é possível. Mais um cliente, vamos lá, gente. Vamos lá, que você não para de estar correndo. Vou fazer a curva aqui. Ai, meu Deus, esse pobre de novo. Sério que você me chamou, seu lixo. Desce do veículo aí, por favor. Meu Deus, eu acabei de ser abordado por aquele rapaz ali da carro na frente, assim, ó. Na esquina. É mesmo, então. Pode perguntar pra ele. Pode perguntar pra ele. Tudo bem, mas eu tô pedindo pra você encostar ali, por favor. Eu tô pedindo pra você encostar, mas você não tem nada pra dever, eu tenho. Eu não, longe de mim, filho. Estou totalmente limpa. Eu tô vendo limpa, peladona, porta, tabuco, caraca, que isso? Pode perguntar pro seu amigo ali, que ele me abordou agora e não tem nem um minuto. Ele tava batendo, bateu num carro na rua lá e tava prendendo um cara carequinha. Ai, entendi. Não, tudo bem mesmo. Só verificação de rotina, pode seguir. Tá, bem, obrigado, senhor. Abre carro, vagabundo. Ô, senhora, dá o... Ô, senhora. Sim? Dá uma viradinha aqui, por gentileza. Beleza? Pode falar. Ele gostou de rotina. Gostou, eu sou linda, pode falar, olha. Ai, que delícia, amigo. Essa aí eu tô indo embora, viu? A senhora não tá armada, não, né? Só se você considerar uma coisa minha como arma, amor. É a segunda polícia que me para e não pede a carteira. Os caras não querem me abordar, não, eu acho, viado. Só pode, mano. Não é possível, velho. Vamos ver onde que é esse cara aqui. Tem um cara aqui com o carro estragado. Vamos arrumar o carro dele. Esse cara não tá querendo revistar o travesti, não. Ninguém quer passar a mão no traveco. Ai, me revista, amiga. Doido pra ser revistada. Tô doido pra algum policial passar a mão em mim toda. Ah, mas de novo esse merda, viado. Porra. Nossa, mas como você é chato, hein, carequinha. Que que é dessa vez? De novo com essa moto velha. Merda. Vai pagar os dois mil e arruma, amor. Pode falar. Alô? Carequinha, tá me ouvindo não, filho? Não tô aqui pra perder tempo, não, tá bem? Tá bom, já apaguei, já apaguei pra você. E aí, ó. Agora você pode fazer o serviço. Qual dessas mãos que é a sua, amor? Pera aí, só um minuto. Ela vai ficar pronta, vai ficar linda. Dá pra você afastar um pouco? Você tá muito em cima de mim, filho. Me dá espaço pra eu trabalhar, filho. Meu Deus. Por esse... Por esse você também vem junto com a moto? Minha pica, roubado. Me respeita. Idiota. Que voz grossa. Fufu. 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 Quanto que você cobre o programa, amor? Meu Deus do céu. Quase que ele matou a outra tia ali. Quanto que você cobre o programa, amor? Me respeita essa mecânica. Vamos ver se a gente acha mais alguém pra arrumar o carro. Mano, meu carro tá só o lixo, mano. Tá difícil aí, pô? Boa noite. Você não chamou mecânica, amor? Chamei. Qual o problema, cara? Caraca, esse tanquinho. Gostou? Não quero ir, viu? É esse carrinho vermelho aqui? Menininho aí. Menino, adoro um bombeiro saranato com a mangueira grande. Eu vou dar uma olhada aqui no carro, tá bem? Tá bom. Você me conhece? Calma aí que eu tô olhando aqui, amor. Se afasta um pouco, por favor. Eu tenho que fazer uma meditação pra eu poder analisar o veículo. Primeiro tem todo o ritual. As coisas não é só chegar e arrumar, não, tá bem? Calma aí. Você pode tirar a cabeça do carro? Tá estragando a notaria. Olha, você vai ficar me atrapalhando, amor. Que isso, gente? Você prefere ficar a pé? Fica aqui atrás de mim, sabe pra mim ver uma coisa, por favor? Bem atrás de mim, por favor. Me ajuda aqui. Tá bom. Aqui? Isso, um pouquinho mais perto. Atrás, filho? Que isso, querido? Isso, mais perto. Mais perto. Isso, bem aí. Já descobri. Já descobri, pode deixar. Caraca. Agora começa. É um paráfuso, tava solto aqui, gato. Não sei se você conhece o meu amigo Vergudinho. O que aconteceu com o Vergudinho, amor? Eu conheço. Eu namorei com ele antigamente no colégio. Ah. Tem que saber que ele fez as coisinhas no cu, assim. A sua boca tá tão perto da minha. Ai, você tá ficando até quente. Nossa, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Acho que você vai ter que pegar a mangueira pra apagar esse fogo, amor. Que tá entre nós. Ai. E... Eu tô curtindo o clima. Devei me chamar, amor. Estátua tão linda como... Uma obra-prima de Deus. Eu sei. Ai. Ah, o filho da puta que não abre, caralho. Quer dar um rolê, não? Esse carro não abre, que horror. Um rolê de que, amor? De Samu, pô. Ai, sério? Ai, claro, né? Eu vou poder fazer respiração boca a boca nos seus pacientes. Ah, tem problema não. Esse horário tá vazio. Deixa eu só guardar o carro, então. Tá bom, vai. Me encontra lá na prefeitura, tá, gato? Ah, tem problema não. Ah, tem problema não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. deixar assim. Que horror, gente. Meu Deus. Posso abaixar meu braço que tá doendo já aqui. Aí, pode abaixar a mão. Passou na lá. A gente foi lá naqueles caras do C lá, eles explodiram meu carro, deram tiro na gente. A gente não fez nada. Os caras não são muito passivos, não. Eles são abusados, abusados. Ou será que eu ia tirar neles? Sei lá. Tem nada, mas é pobre. A gente não consegue nem fazer dinheiro, amor. Eu quero fazer dinheiro, eu quero trabalhar com uma coisa legal, mas é difícil aqui. Aí, mano. É. Quero fazer coisas aqui, der dinheiro. Vê se não tem carro, muito carro perto, não tem gente perto. Que o TCA e o CV, eles atiram, se você entrar em qualquer lugar deles, assim, eles atiram, se pode encarro. Entendi. O que que vocês trabalham aí? Tem alguma coisa pra nós fazer aí? Cara, a ideia mesmo que eu tava falando pra eles, não sei se você escutou, mas é a venda de tartaruga, né? Se você vai no porto, aí é difícil de ficar. Depois eu mando o print lá no Discord. Ai, caralho. Não consigo sair daqui. Mas um barco é muito caro? Não sei, eu não sei quanto é o preço do barco. Ah, bom. Vocês vão fornecer o equipamento ou nós vamos ter que comprar? Oi? Vocês vão fornecer o equipamento ou a gente vai ter que comprar? Acho que vocês vão ter que comprar por enquanto, até eu entrar em contato com vocês no Discord. Ah, vocês já tinham... Os caras no... Já me atendendo no Discord. Não, ainda não. Depois que eu saí aqui, eu já tinha... Se você tiver arma pra perder, a gente compra também. Bem do preço. Caralho, é a polícia, viado. Meu Deus, fodeu, fodeu. Ah, não. Aqui é o nosso carro. O carro que a gente veio. Tem uma moto ali. Vamos, Chave. Vamos, Chave. Vamos procurar alguma coisa pra gente fazer. Obrigado, seu moço. É nóis. Obrigado, seu moço. 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 Obrigado.